E a unidade do restaurante Bom Prato de Aracatuba será inaugurada ainda no primeiro semestre. O prazo foi anunciado hoje pelo secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. Ele visitou as instalações do restaurante popular que já funciona na cidade. Segundo o secretário estadual, um milhão de reais foram reservados para adequar o restaurante ao padrão do Bom Prato. Mas o investimento deve ser menor, já que o local possui a maioria dos equipamentos. Um chamamento público está sendo aberto para a contratação de uma organização social que vai gerenciar o restaurante em Aracatuba. Mais uma OS aí operando na cidade. Bom Prato oferece então café da manhã a 50 centavos e o almoço a um real. A meta é que sejam servidas cerca de mil refeições por dia.